Vamos jogar arquivos do pesadelo Clap Clap Vocês estão no vídeo agora Isso aqui vai para o feed no Youtube Então pode mandar mensagem no chat E vocês vão aparecer no vídeo Vamos embora Clap Clap Deve ser jogado por um jogador Que estiver sentado Legal, passou no 80% do meu tempo Sentado Opções? Só tem como regular o volume Vamos lá Play Vai começar né mano Vai começar Preparados? Eu não, não estou nem um pouco preparado Outubro, 8 de outubro de 1984 Eu nem era nascido Eu vi um anúncio no jornal sobre Um trabalho de cuidar de casa Desde que eu estava com pouco dinheiro Eu decidi assinar esse trabalho Fazer esse trabalhinho Pô, um dia Um dia eu assino Eu faço meu cenário cheio de LED Quando eu me mudar eu vou fazer isso Uma vizinhança bem quieta né Um gráficozinho do jogo Ele é um moço no jornal Ache a casa do Maskin Opa, bom dia Com licença Eu estou tentando encontrar uma casa nessa rua Você pode me ajudar? Certamente Qual casa você está procurando? Estou procurando pelo lugar Maskin Ele me contratou para ficar um tempo lá Enquanto ele está fora Maskin? Isso é interessante Ele sempre me pede para cuidar do seu lugar Eu sou Marco Botovski Aliás Ah, o Botovski Que sobrenome engraçado Não vou zoar É o Botovski Prazer te conhecer Marco Você pode me dizer onde é que é essa casa? Com certeza São duas casas abaixo A minha é aquela ali Eu não te perguntei Mas tudo bem Nosso vizinho Savo No meio Então é o lugar do Maskin Você não pode deixar Obrigado Marco Eu agradeço Sem problema Agora se você me der licença Eu preciso I just go Got my Eu tenho Eu acabei de pegar Minha automatização Meu sistema de automatização de casa No e-mail Realmente estou empolgado Que bom Botovski Eu não te perguntei Isso soa muito legal O que ele faz? É o Gustavo Lima Do Tchê Tchê Rê Tchê Tchê Que isso chat Bom Isso deveria fazer a vida Um pouco mais fácil Você sabe Controlar as luzes Temperatura E mesmo o sistema de segurança Ele comprou uma Alexa Coisa muito legal Uau Isso soa muito conveniente Por que você decidiu pegar isso? Ah Particularmente Por causa que Os desaparecimentos recentes Aconteceram aqui na volta Mas Também porque O nosso vizinho Savo Tem um E eu não vou parar Pensar sobre isso Tá Ele saiu Para a viagem Depois de instalar Disse Que ele instalou Um sistema de vigilância E tudo mais Eu acho que ele gostaria De manter uns olhos Nas coisas Enquanto ele estava Tá O vizinho dele Instalou um sistema De vigilância Ai eu Ai eu também quero Né Pô Bom Eu espero que você aproveite Obrigado novamente Pelos apontamentos Marco Sem problema Se você precisar de qualquer coisa Eu sou apenas uma casa de distância Uau Que legal hein Você colocou uma casa automatizada Com LEDs Você é muito Você é muito Muito Adulto Né Mano Caraca Que louco Feio Né Cara Que rua vazia Mano Que rua vazia Tá É duas casas abaixo Né Aviso Clep Clep Certificada Casa Certificada Clep Clep Com sistema de vigilância Tá Duas casas abaixo Deve ser essa Aviso Clep 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 Que porra é Um sistema De casa Certificada Casa Esperta Com vigilância Com Clep Clep Certificado Quem é que põe o nome De uma empresa Chamada de Clep Clep Mano O cara fez fenômeno Na casa Eu acho que o dono Mencionou que as chaves Estariam no jardim Pô mano Começamos bem Né Eu devo dar uma Checada Achar as chaves No jardim Tá bom Caso estadunidense É sempre assim Né O jardim é aberto Eu acho que ele Descolocou nos potes Aqui no chão Cara Essas casas São abertas Tá ligado Pô Eu odeio Isso aqui em casa O bagulho Macabro De madrugada Na minha casa Tinha mano Horrível Ó Aí estão Vamos ver se funciona Tem que Opa Aqui é De um lado é fechado O outro é aberto Mano Não tem uma trava Né No bagulho Tá Desbloqueei A chave da frente Tudo bem Vamos entrar na casa Né Vamos cuidar Meu objetivo é só Cuidar da casa Entrar na casa Vai Opa Entrei na casa Ai caralho Porra Uou Isso foi um bem vindo Do nada Tô compiando Ele disse que era Uma casa esperta Tá Leia a nota Na frigideira Uuuu Tem um controlezinho Mano Hoje vai ter Netflix Porta fechou Mano Não gostei Escadinha Clap Clap Sistema de automatização De casas Cidade Clapper Califórnia Torne a sua casa Numa casa esperta Negócio de transação Blá 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 Subtotal 97 dólares Mano 500 reais Para tornar a minha casa Esperta Legal Não era isso Né Tem alguma nota Aqui Ah tem uma nota Aqui Ah tem uma nota Aqui Porra Ei Obrigado por cuidar da casa Por favor Tenha certeza De checar os correios Molhar as plantas E jogar fora o lixo Pressione Q Para ligar as luzes Em qualquer sala Assim que você tiver terminado Ajude a si mesmo Com a comida na cozinha Ah uma lista de coisas Para fazer Legal Hora de entender Esse lugar Tá Eu deveria dar um Passeio Checar todas as salas Ah vamos checar Todas as salas Uma sala bonitinha Uma salinha Lá da cozinha Né mano Tem lixo aqui A galera nem para limpar A porcaria da casa Né Deixaram Olha só Que legal Eu bato palma Aí ó Pô Tecnológico Mano Tá aqui É para Dispensas Será que se eu bater palma Aqui desliga Uou Que maneiro Caraca mano Alexa funciona Mano Aí Pô Posso fazer um xixi Mano Fazer um xixizinho Pelo menos o vaso Deixaram limpo Né Isso é bom Isso é bom Ninguém lava a roupa Eu vou ter que lavar a roupa Dos outros também Mano Ah mano Que Tá Aqui a garagem Tá bonitinha a garagem Né Garagenzinha Ok Da casa Alta tecnologia Mano Isso aqui é alta tecnologia Bate palma Liga a luz Tá ligado Será que eu subir aqui Ligar Bater as palmas aqui Aí Tá Aqui são Quatro quartos Aí Pô Tem um quartinho Caminha de casal Aqui Isso aqui Aí A famíliazinha feliz Né Olha que bonitinho Aqui os irmãos Como matar Uma pessoa Que cuida de casa Ai que legal Boas vindas Né mano Pô Até Mano Imagina Tu fazendo cocôzinho Aqui Aí Aí tu Eu pensei Numa coisa Muito errada Agora Se o barulho De palma Liga e desliga A luz Ó Aí de novo Aí de novo Se eu fizer A casa fica piscando Mano Ô louco Mano Ô na moral Mano Que doideira É uma reco Que bonitinho Ah obrigado Por ter virado Subsele Seja bem vinda Porque tem Que tem Três patos De borracha Mano Isso é bem esquisito Tá Não gente É pergunta assim Genuína Tá Pensa comigo Mano Qualquer Pec 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 Né mano Porta ruim Tinha que ser casa De norte americano Né mano Essa porra aqui Dá pra ficar aberta Por favor Fica aberta E essa música Mano Aí Puxa Ah Isso é tipo Um escritório Né A casa parece Bem normal Né Agora vamos Pra lista de coisas Pra fazer Não entre Ah Primeiro eu preciso Tá Agora eu tenho que olhar Lá o O O O carteiro Né Vamos lá na frente Ver se chegou alguma carta Né Alguma conta Não é safadeza chat Presta bem atenção Mano Ela é lógica Tá ligado Lógica Vamos ver se chegou Alguma cartinha Desaparecido Por favor Ajude Ken Caos Exxon 25 anos 170 Libras 5.9 Vi isso a última vez 23 de setembro de 84 No parque Salford Usando um suéter Branco E um chapéu preto Um suéter preto E um chapéu preto Ele estava fazendo Serviços De cuidar de casa Tudo nesse jogo Diz que eu vou me ferrar Tá ligado E eu acho legal A foto que a família Escolheu pra Botar pro cara sumido Pô doce Tá bom Hum O cara que cuida De casa desaparecido Parece o começo De uma novela De mistério Fico pensando O que aconteceu Né mano Certo Viu que não tem conta Hora de mostrar Um pouco de amor Para as plantas Tá Pegue um pouco De água Da garagem Vamos lá Né gente Tem que molhar As plantas Salve Salve Quem está chegando Agora Gente Sinta-se em casa Opa Virei a água É que eu tenho Que virar o bagulho Aqui Aê Aê Aí Ó Aí Hora de Moiar as plantas Como é que Moia as plantas Aqui Aqui Va Olha só Mano Mecânicas Ô Sou muito Molhador De planta なんか Ó Ó Ó Aê Tá Espera Espera Vai afogar as plantas Pô Pô mano Me pediram Para cuidar A casa Olha os Bell Que eu tenho Que fazer Mano Ururururururu Tá me sentindo Uma velinha Mano Dona de casa Tá ligado Que delícia, mano Que delícia Peraí, peraí Molhei as plantas Quase deixei o bagulho virar Vamos molhar as plantas Pô, não entendi qual é a vibe dessa música de terror, tá ligado? Eu tô mó de boa aqui Mais planta pra molhar É água que não acaba mais, né? Eu escutei uns passos, mano Mano, deixa eu molhar minhas plantas aqui, mano A vizinhança não se mete, mano Ó, mano, tem alguém Quem é que é, ô? Mano, tem alguém aqui fora, mano Eu só quero molhar as plantas, mano Não podia molhar de manhã, mano Os caras nem percebem Tá, deu Tô de joelho, hein Primeiro é tirar o lixo Próxima coisa é tirar o lixo da cozinha Tá, eu vou jogar aqui no chão Porque a galera que mora aqui nem tá aqui, tá ligado? Então não dá nada Ok Porra, mas que sujeira, hein Ok Jogue fora o lixo Porque tem osso aqui, mano Caralho, os ossos humanos, mano Mano Não tô gostando Essas portas aqui Pra fora Ai, filho da puta O que foi? Você me assustou Inspetor Ristolino Parece nome de remédio, mano Eu sou o agente Ristolino Do FBI Eu preciso te perguntar algumas perguntas Fala, mano Certo O que que foi? Tá tendo relatórios de distúrbios nessa área Desaparecimentos Fenômenos estranhos A gente tá conduzindo Uma investigação Esse jogo aqui se chama Clap Clap, mano Clap Clap Sim, eu ouvi Tudo está de boa Tô apenas tirando o lixo Você tem certeza? A gente tem algumas razões Pra acreditar Que tem mais nessa vizinhança Do que os olhos escondem Sim 100% Você Eu tô apenas tirando o lixo Você sabe Certo Mas mantenha os seus olhos E ouvidos abertos A gente precisa chegar Nas profundezas disso Foda-se, moço Eu só quero trabalhar Ganhar o meu troquinho De final de semana Com certeza Eu irei fazer Obrigado, inspetor Sem problemas Fique seguro por aí Me deu um susto Parece que ele tá pelado, né? Do nada Ele vendo Eu tirando um saco De lixo Cheio de osso Tá ligado? Abre Abre, desgraça Jogar o saco Aí, boa Tá, não vai fechar mesmo É isso Tá ligado? Pô, moço Eu fiz o que eu pude Tá ligado? Mano Que diabos Ei, ei, ei Quem foi o corno Que bateu palma aí? Vocês escutaram? Que porra é essa, mano? Oh Cheque as cortes de cima Oh, nada de bater palma aí Oh, porra Cuidado Não abra E aí, e aí? Que isso? Que isso? Quem é que tá brincando comigo, mano? Ei, ei, ei Nada, nada, nada De porta fechada Essas portas dos Estados Unidos São horríveis, mano Fica aberta Aberta Ei, ei Que isso? Eu devo tá cansado Eu devo pegar alguma coisa Pra comer e dormir Pega um pouco de comida Da cozinha Põe o cereal Na cama Nas escadas da cama Ó, mano Vocês viram que bateram palma Aqui dentro, mano Posso dormir no vaso hoje? Não, aqui não é o quarto pra dormir, né? Peraí Saiu o bagulho Ah, não dá de abrir, né? Não dá de abrir Agora pode fechar a porra da porta Não precisa mais dessas portas Ah, agora tu vai fechar, mano Porta horrível Tá Abre de desgraça Dependendo de onde tá esse cereal Ah, pô Outra porta abriu ali, mano Ah, não Agora aqui Peraí que eu virei o meu cereal Tem que botar na cama Aí, boa É bom essa porta fechar Tem TVzinha, mano? Tem TVzinha? Não tem nem controle na TV, mano Caraca, mano Deitar, né? Assistir uma TVzinha, né, mano? Porra Ah, não, não, não Eu quero desenho Eu não quero ver filme de terror Pô, eu tô com sono Não posso comer, não Caralho, filmezinho de terror É, 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 é Que isso? Ai, meu Deus, mano Ai, meu Deus Eu dormi? Opa Ih Cadê meu controle? Essa porra aqui Eu não quero ver foto de ninguém, não 12h49 também O que que foi isso, mano? O que que foi isso? Mano, o que que foi isso? Liga a porra da luz O que é isso? Uma porta abriu O que é isso? Esse é o outro quarto Cara, o outro quarto Tem até banheiro O que é isso? Um patinho aqui Clap, clap Olha aí Qual é, porra? Olha ali Caralho Não, não, eu quero só sair Palma Pac, pique, pique, poque Não, não Eu não sei o que tá acontecendo Pelo amor de Deus, mano Cadu mandou 5 reais Salve, Molusqueti Salve Curtindo muito a vibe da live Não vejo a hora de ver você voltando com vídeos de Danganronpa Ah, obrigado Tamo junto, mano, Brown Mano Que porra é essa, mano? Não, não quero biscoitinho, mano Obrigado, obrigado Mano, mano, mano Pelo amor de Deus O que que tá rolando aqui, caralho? Liga a porra da luz O que que diz aqui? Pato de borracha Não quero saber de pato de borracha Vai pro inferno Caralho, mano Mano, não tô gostando, mano Mano, pelo amor de Deus Abre Eu quero ir embora Eu não quero ganhar meu dinheiro Para, pato Eu tô trancado, moço Pelo amor de Deus, mano Uma saída Eu não acredito Mano Mano, pelo amor de Deus O que que tá acontecendo, viado? É algum bagulho tremendo Uma coquinha? Posso tomar uma coquinha? Pô, uma coquinha gelada, né? Se eu quebrar a coquinha na parede A coquinha é de vidro, mano Tá, mano Desculpa Oi 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 A porta não abre Clépe, clépe pra ti também, porra Caralho O que que foi aquilo? O que diabos foi isso? Eu preciso sair daqui O mais rápido que eu consiga Meu Deus, mano Clépe, clépe, velho Eu me jogava pela janela Caralho Clépe, clépe é meus ovos, mano Esses sistemas aí Tá doido, pai Quero não, mano Quero não Acabou? Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Meu, mano Pelo amor de Deus Porra, foi essa? Eu continuei correndo Até que eu cheguei Na estação de polícia mais próxima O que que a polícia vai achar? Que eu sou louco, mano Que eu sou um jovem usando drogas Enquanto investigava As autoridades encontraram O corpo de Marco Sem vida na sua casa Enquanto o Maskin Ainda mantinha as coisas No lixo de fora da sua casa O vizinho Savo Que desapareceu Sob circunstâncias similares Seus restos Ainda foram encontrados Aliás, dos arranhões Nas paredes Que eu testemunhei Não teve nenhum traço Da criatura Que foi descoberto A criatura não foi descoberto, mano O caso Mantém não resolvido Deixando um mistério Não resolvido pra trás Obrigado Por jogar Meu primeiro Jogo indie de horror Caraca, mano Eu espero que você Tenha curtido jogar Tanto como eu curti fazer ele Pô, eu curti, mano Crepe, crepe, mano Crepe, crepe Eu estarei lançando Mais jogos de horror Nos arquivos dos pesadelos A série de arquivos do pesadelo Você pode ficar De olho no meu canal No YouTube Raycastle Games Ou Twitter Raycastle Caralho, mano Achei interessante Tá, mano Obrigado Maxin Cara Achei genuinamente Interessante O joguinho Meio curto Meio curto, né Clap, clap, mano Bate palma Agora Quem tem casa inteligente Vai falar Um Alexa Boa sorte, mano